E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, mano? Hoje eu recebi uma proposta de compra na minha caminhonete em que eu quero mostrar pra vocês, né? O que me foi proposto. Eu quero compartilhar com vocês pra saber a opinião de cada um aí que me assiste. Se realmente vale a pena essa proposta que eu recebi. E como vocês sabem, já faz um tempo aí que eu coloquei a minha Amarok, a minha caminhonete à venda. E eu recebi uma proposta. E essa proposta, rapaziada, não foi de quem tá do outro lado. Desculpa, mas como que é seu nome? Carlos. Carlos? Mas você não tem cara de Carlos? Meu nome é Carlos. Seu nome é Carlos? Sim. Mas você tem cara de Cleide? Tô com cara de... Crianos Odete. Gente, o Cássio... O Cássio é esse aqui. Eu achei isso aqui na casa, mano. Ele achou essa peruca aqui. O que você achar? E ele pediu pra mim emprestada pra ir fazer um show à noite com ela. Cara, se você chegar num show, cantar com essa peruca aí, eu não sei não, velho. Você duvida que eu vou fazer o show e eu vou cantar com essa peruca aqui? Ah, eu duvido, mano. Eu vou mandar um story pra você. Eu duvido, mano. É carnaval. Eu duvido. É, dá pra você usar essa desculpa. Porque, assim, já pensou, mano? O contratante poderia ficar pistola e falar assim, não. Eu não contratei esse T-Drager Queen. Não, não. Vamos chegar lá. Mano, essa... Todo mundo que vem aqui em casa gosta dessa peruca, velho. Todo mundo. Não sei o que ela tem. Ela tem uma franja, né? Tem. Tipo assim, ela é diferenciada. Sei lá, mano. Que leve. Eu sei que é assim, rapaziada. O Cássio, ele chegou aqui agora, bem no momento em que eu recebi essa proposta. Eu tô indo ali mostrar a caminhonete pra vocês. Pra vocês entenderem a proposta que eu recebi nela. E aí vocês me dizem o que vocês acham. Eu sei que é assim, eu quero dar um recado bem rápido. Eu tô sorteando aqui pra vocês mil reais direto na conta. E eu vou deixar o link pra vocês participarem aqui na descrição desse vídeo. Pra participar, custa apenas 50 centavos. E tem um detalhe. Você levando aí 50 cotas pra tá participando, você vai ter um desconto de 5 reais. Esses 5 reais já é equivalente a 10 números. Eu acredito. Se minhas contas não estão erradas aqui. Eu sei que assim, não perde tempo, rapaziada. Já vai no linkzinho aqui da descrição e participa. Que você aí, ó. Pode levar mil reais na conta, mano. Em dinheiro. Direto no Pix. Naquele jeito pra você pular o carnaval aí feliz. Mano, vamos lá pra me mostrar pra rapaziada qual que é a proposta que me mandaram. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Pode ir assim? Pode, é. Se você se sente à vontade assim, cara, fica à vontade, cara. Top. Tipo, Cleide. Pode se chamar de Cleide? Cleide. Acho que Carlos é um nome muito forte pra esse cabelo. Carlos. Carlos é... Fica muito tipo assim, do Carlão. Coisa do tipo, sabe? Eu acho que Cleide fica mais, tipo assim, mais delicado. Fica mais, assim... Um cara que vai fazer até um bolo de cenoura. Sabe, Cleide? Cleide. Cleide. Gostei. Cleide. Agora, vou arrumar outra. Vou arrumar outra peruca. Que aí a gente pode emprestar pra alguém e aí a gente pode fazer nascer sabe quem? A Creuza. A Creuza. A Creuza. A Creuza é bom. Aí a gente vai ter a Cleide e a Creuza, mano. Aí vai ser top. Rapaziada, chegou uma proposta pra mim na caminhonete. Vocês sabem que eu amo a minha caminhonete. Eu já fiz um monte de coisa com ela. Eu já fui pra São Paulo, eu já fui pra Balneário Camboriú. Eu fui pro acampamento com ela recentemente. Eu fui já pra vários lugares com a Amarok. É uma caminhonete assim, mano, que eu curto muito. Uma caminhonete assim que tem história na minha vida já. A gente já fez muita coisa com ela. A gente já se divertiu muito com ela. E ela está à venda por causa de alguns motivos particulares meus. Eu preciso vender ela porque eu tô precisando de uma grana. E assim, me parte o coração. Porém, eu quero mostrar pra vocês a proposta que eu recebi de compra na minha Amarok. A Amarok, ela é tão simbólica que eu tenho uma miniatura dela aqui, rapaziada. Tipo, mano, olha essa miniatura, velho. Mano, é perfeita, mano. Abre até o porta-malas, velho. Tipo assim, essa miniatura aqui é top, mano. Quer ver? Aí ela, detalhe. Ela anda também, ó. Ó, 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 ó. Você vai. Você brinca com a minha Amarok. Essa bagada aqui é esse. Manda de volta, manda de volta, manda de volta. Ó, ó, ó. Lá vem ela. Eita, pedra. Nossa, bater no bar do skate. Eu sei que assim, eu vou lá e eu vou mostrar pra vocês a situação que tá a Amarok nesse momento. Né? A Amarok, mano, tá top. E eu vou revelar pra vocês qual que foi a proposta que me fizeram, né? Fizeram uma proposta aí que eu acho que possivelmente eu posso acabar vendendo a minha caminhonete. Então eu quero compartilhar isso aí com vocês. Vamos lá, Cleide? Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Rapaziada, tá um tempo doido aqui em Londrina. Tava um calor. Graças a Deus choveu. Deu uma refrescada, mano. Porque eu não tava aguentando. Tipo assim, tava muito calor. Cleide, não aguento calor, Cleide. Eu acho que eu não fui feito pro calor, sabia? Não, e esse cabelo aqui que dá calor pra desgrama. Eu vi que tá 35 graus hoje. Cleide, o negócio é dar um rolê de chevette. O que que você acha? No quente. Eu acho que é o melhor. Não, tem que ser no quente porque o ar, eu acho que ali não funciona. O único ar que funciona ali é o da janela. Entra ali pra você ver, Cleide. Vai ali pra você ver. Vai ali pra você ver. Não, esse carro aí. Eu tava olhando aqui. Não, ó, você tem que pensar que ele assim, ele tem detalhe amadeirado na porta. Ó, não, setador desse carro aqui é tão demais. Diferenciado. Dá uma partida, dá uma partida ali pra você ver. Tá chato aqui? Tá aí, a chave não precisa nem tirar. Quem que vai roubar isso, Cleide? Vamos ver, ó. É, ué, tá achando o quê? Bateu, pegou. Bateu, pegou. Porque eu já liguei mais cedo, né, eu acho. Mas, ó, se você ver a teira, bala. Dá uma acelerada aí pra você sentir o rumo. Então, ele treina o carro. Não, é porque é V8, vidurbo e tudo, né? É muito bravo, ele é muito bravo. Tipo assim... Ele treina o carro. E você vê que, tipo assim, ó, o banco é concha, né? Já tá dando até uma lacuna aqui. O que tornou concha. Só cuidado, sei lá, um rato te morder aí, alguma coisa do tipo. Ah, não. Mano, chefei a teira, rapaziada, ó. Tá bala, hein, mano? Tá bala, hein? Tá na hora de fazer um drift com ele. Só tô precisando encontrar um lugar pra poder ir. Bichão dourado, monstro, mano. Não, o detalhe é do farol dele, é o melhor, né, mano? Ó o farol com a fita isolante ali no meio. E aqui, desse lado, a fita isolante é diferente, né? Chega aí, chega aí pra você ver. Ó, vem aqui. Vai ver o detalhe aqui, ó. O acabamento do farol. Ah, é, não. E você vê, os farol não é igual. Isso aqui é veloz e furioso, por exemplo. É, então. Um, a fita isolante tá na diagonal. Aham. O outro, as duas, tá de cima pra baixo. Que é máquina, parceiro. Que é máquina, hein? Carro. Tá com o motor AP, rapaziada. Presta isso aqui a turbinar ele, a injetar, fazer uns negócios. O carro, o motor dele vai acabar valendo mais que o carro, né? Então, tipo, esse é meu único receio. Você viu, ele tem pneu que corrida, você viu? Sleek? Sleek? Aqui, ó. Olha o pneu que corrida. Olha aí. Nossa senhora. É Sleek, é Sleek. Meu Deus. Cara, na verdade, eu preciso trocar o pneu, sabia? Tem uns ali, ó. Ali naquele canto. Tem uns ali que... É, mais ou menos, né? Eu ia falar que tem todos prestes. Mas, se você reparar bem, tem um ali que tá bom. Dá pra colocar pelo menos dele. Dá. Tem um ali que tá... Esse Chevette... Você já andou comigo? Não, nunca andei. O dia que você andar, Cleide, você vai ver. É bom. O dia que você andar, você vai ver. Eu quero andar logo. Eu já vou aproveitar. Vou dar uma ligada na XJ, rapaziada. Que ela tá vários dias parado. Né? Vou dar aquela ligadinha nela pra... Ela ligou até com o giro mais alto, mano. XJ, coitada. Ligou até com o giro mais alto. Não é barulho, não? Você é brava, mano. Ai, ai, ai. Ai. Bom, o negócio é o seguinte. Deixa ela dar uma esquerdadinha. Ó, o XJ tá com o pneu slick, ó. Se liga. Tá. Tão de corrida, ó. Corrida? É. Tá igual do Chevette. É igual do Chevette. Tá igual do Chevette. Agora o Chevette também fiz, né? Porque é o pneu que tem aqui. Ai. Esse presta. Ele acha que presta. É. No final, dois daqueles pneus eles salvam. Um salva. Vai salvar. Bom, deu uma ligadinha. Agora deu pra dar aquela circulada no óleo. Vamos ali. Onde tá a Amarok. Eu vou contar pra vocês a proposta que eu recebi. E o Cássio, no caso a Cleide, vai me falar também aí o que ele acha, né? Pra saber se eu aceito ou não a proposta que mandaram. Porque é uma proposta, sim. Digamos que pode ser polêmica. Polêmica ou não, né, rapaziada? Então, vamos lá. Vocês vão entender aí o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo de hoje. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Cheguei aqui, ó. Jackzão. Tá eufórico. Por quê, cachorro? Já veio cheirar a Cleide, véi? Eu não brinco muito com ele, porque ele me morre. Ele não morde, não, pô. Acho que ele vai mijar na sua perna, mano. Vai, não. Ó, o negócio é o seguinte, véi. Sabe o que que eu me propor aqui? Na Amarok. Aqui, ó. A Amarok tá aqui, rapaziada. Essa daqui é a Amarok minha. Ela é ano 2016. Tá com algumas coisas aqui atrás, mano. Algumas coisas aí do acampamento. Eu tenho que levar lá na casa dos meninos. Bichinha voltou suja do acampamento, hein, véi. Você é louco, mano. É, eu fui no acampamento, acho que... Acho que foi na quarta. E, mano, tipo assim, mandaram uma proposta nela que é o seguinte, sabe? Proposta, tipo assim, não é ruim. Mas, assim, você sabe que carro popular tá valendo o zóio da cara, né? E a proposta, rapaziada, que me mandaram foi em um HB20 2021 mais 20 mil reais. E, tipo assim, eu fui pegar e ver o preço. Quanto você acha que tá valendo um HB20 2020, 2021? Cara, eu vou chutar alto porque eu sei que tá alto. Tá valendo uns 70 mil? Não encontrei nada na internet sobre estar valendo um HB22. Esse relógio, ele entrou metido, Cássio. Isso mesmo, mano. Ele queria passar pra mim o HB20. A proposta que eu recebi foi o HB20, no valor de 75 mil reais. O HB20, 75 mil reais. Mais 20 mil, que dá 95 mil. E, mano, a Camonete tá 133 mil o valor dela na FIP. Então, eu acho que essa proposta aí, o que você acha? Não sei não, hein? Você acha que é uma proposta ruim? Ah, não sei. Eu acho que assim, sai perdendo muito, né? Perde muito, né? Porque eu não tô, assim... Você tá com pressa? Mano, eu preciso do dinheiro, eu preciso de dinheiro. Porém, também, né? Aí já é entregar de graça. É menos do que eu paguei e mais a valorização que teve desses últimos tempos é perdida. Então... Ah, eu não sei. Eu acho que eu não venderia, não. Não? Rapaziada, o que vocês acham, mano? Olha minha caminhonete, mano. Ó. Pneu bom. Ó. Pneu tá filé. Pneu tá bom, não tá? Tá, tá bom. Todos os pneus tá bom. Tá bom, né? Olha lá o pneuzão dela, ó. Você podia fazer uma contra-proposta. É. Eu acho que, tipo assim... Se chegasse aí perto dos pelo menos os 120 e poucos, né? Isso aí. Mano, isso aqui, rapaziada... Aí aparece um cara que às vezes tem um HB20, tá ligado? E quer pegar e mandar uma proposta baixa. A Amarok, mano, é o sonho de consumo de muita gente. Só que a pessoa tem que entender que pra realizar um sonho, ela tem que, né? Tem que ser justo, né? Tem que ser justo. E eu achei uma proposta não justa. Eu achei que, tipo, não vale a pena. Então, eu acredito que, assim, eu não vou aceitar. Se vocês acham que eu devo aceitar, comenta aqui embaixo. Eu vou estar lendo aí o comentário de vocês. Bom, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Cleide, muito obrigado pela sua participação. Opa! Tamo junto, hein, Cleide. Vou fazer uma proposta. Eu vou arrumar uma peruca ruiva pra gente ter a Creuza. A Creuza e a Cleide. E quem sabe uma morena também, né? E aí a gente pode dar o nome de Neuza. A Neuza. Mas seu trio ternura. Nossa, de onde que eu tô tirando esses nomes, velho? Bom, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí